E ainda para falar sobre esse resultado, está conosco o candidato a vice de Gelson Merizio, ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinbink, deputado federal também, que infelizmente não vai para a Câmara dos Deputados, mas tem uma grande chance de chegar ao governo de Santa Catarina, a vice-governador. Seja bem-vindo. Obrigado, Gelson. Obrigado a você que está nos acompanhando. E acho que isso é importante. Acho que nós temos oportunidade, Blumenau tem oportunidade, de poder ter de volta o seu governador, de poder melhorar a sua representação perante o governo e poder defender os interesses da nossa cidade, da nossa região. É com esse espírito que eu me dispus a participar dessa eleição, na condição de vice-governador, junto com o nosso companheiro Gelson Merizio. E é com essa mesma vontade que nós estamos agora nesse segundo turno. Como disse o Merizio, buscando aliança com o eleitor, conversando com as pessoas e buscando agora, nas próximas três semanas, aprofundar os principais temas de Santa Catarina, com a nossa experiência, com tudo aquilo que a gente já construiu pelo nosso Estado. Deputado, a gente viu nestas eleições, essa onda 17, essa onda Bolsonaro, que acabou alavancando, inclusive, vários candidatos. Aí nós temos o comandante Moisés, que é o representante, portanto, do número 17 aqui em Santa Catarina. Mas o próprio candidato, Gelson Merizio, acabou aproveitando também essa onda, surfando essa onda e dizendo que vai votar. Vocês vão continuar com essa estratégia e tal? Como é que vai ser essa divisão agora? A nossa declaração de voto no Bolsonaro no primeiro turno não foi para surfar onda nenhuma. Nós apresentamos uma declaração de voto em função do risco que representava e que representa o retorno do PT ao governo, à presidência da República. O que nós queremos justamente é nos posicionar, mas até porque as pessoas querem saber o posicionamento dos seus candidatos e esse posicionamento, naturalmente, será mantido agora no segundo turno. Nós não negociamos esse apoio, é uma declaração de voto. Resolvida a questão nacional e aqui em Santa Catarina, nós teremos no segundo turno dois candidatos ao governador que não têm vinculação com o PT. O que nós queremos agora é aproveitar esse momento para discutir o estado de Santa Catarina. Colocar com a nossa experiência, com a nossa história, podemos nos apresentar para discutir a questão da saúde, como já foi aqui colocado, discutir a redução do tamanho do governo, discutir as ações para a segurança pública, com forte investimento em tecnologia, no chamamento de novos policiais. É desta forma que nós queremos agora conduzir as próximas três semanas da eleição. O senhor é deputado federal. Eu queria aproveitar a sua presença justamente para comentar rapidamente, embora a sua candidatura é para a Santa Catarina, mas o senhor vive, já viveu Brasília, enfim. O que significa perder essas vagas de deputado federal aqui para Blumenau? Certamente, Blumenau se enfraquece na defesa das suas questões. A própria questão da BR-470, na busca de recursos, nas emendas parlamentares, se você fizer a conta, que cada parlamentar tem direito a indicar 15 milhões de reais em emendas no orçamento, e que isso majoritariamente acontece aqui na região, com os dois deputados a menos que nós temos, nós temos 30 milhões de reais de investimento a menos na nossa região, em obras públicas, em ações, em apoio aos nossos prefeitos. Por isso que eu entendo que é fundamental que Blumenau busque recuperar a sua representação política, agora com relação ao apoio do governo do Estado. E é com isso que nós queremos conversar também com você, Blumenau, e com toda a nossa população aqui do Vale do Itajaí. Deputado, nesse primeiro turno, o candidato Gelson Merizio acabou, na sua campanha, acabou falando, citando algumas coisas ali de Bauru Mariani, inclusive, dando umas cutucadas ali, dando uma indicada de vez em quando em Bauru Mariani. Neste segundo turno agora, vai pedir apoio, vai negociar mais facilmente com Décio Lima? Como é que fica essa estratégia? Eu acho que, como a gente colocou, nós estamos discutindo alianças com partidos políticos. Nós temos que buscar alianças com os eleitores, com aqueles que optaram por outra candidatura, e que agora nós vamos apresentar, tentando buscar essa confiança, colocar as nossas propostas e buscar com este eleitor a construção da nossa eleição. Sempre a favor de Santa Catarina, defendendo aquilo que a gente acredita, que é um governo menor, feito com muito mais experiência e voltado, de fato, para as pessoas. Tá certo. O candidato a vice-governador, portanto, na chapa de Gelson Merizio, o deputado federal, ex-secretário, inclusive, de saúde aqui do município de Santa Catarina, ex-prefeito de Blumenau, o deputado João Paulo Kleinubink. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, Gelson. Bom dia. Uma boa tarde ao senhor.